Olá gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do seu número do nosso, Pedro entre amigos Henrique E vamos ao primeiro trabalhinho a ser indicado, é o da Deise, tá? Deise Arruda, né? Então, eu vou deixar um trechinho no vídeo que ela colocou aqui, que eu achei muito bonito Vou passar pra vocês Se você quiser acompanhar o restante do vídeo dela, a Deise pra quem não sabe, é a mamãe da Laura no Japão Minha amiguinha, que eu também apoio E tô deixando aqui o trabalhinho dela aqui pra vocês passarem lá, acionem o sininho pra receber todas as notificações E falem que foi através do Pedro entre amigos Henrique, beleza? Que apoia também a Laura E é isso aí, passa lá viu gente, deixa o joinha maroto E, ok? Compartilhe suas redes sociais, tá bom? É o trabalhinho da Deise Arruda, tá bom? Passa lá O número 2 é o do Adi Emoji, tá bom? Passa lá e eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui Pra vocês ficarem ligados aqui, é o vídeo número 2 Bom, se você quiser participar lá dos vídeos dela, né? Compartilhe suas redes sociais, acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela E falem que foi através do Pedro entre amigos Henrique Não esquecendo de deixar o joinha maroto, beleza? Passa lá e deixa o seu joinha maroto É o Adi Emoji, é o vídeo número 2 Vamos ao vídeo número 3 agora O vídeo número 3 é o Adi Co... é... Co... Que... Eis, é coquis, tá? É o Adi Coquis, tá? Passa lá e eu vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês assistirem, vamos lá Ficar mais pra baixo, ficar bem pra baixo, ficar pegando a minha barriga Então a gente fica colocar aí mesmo E no meu armário Bom, eu já vim desfazer, ensinar como vocês deixarem a sua boca E as suas bochechas Rosas Parando, tá? Bom, vocês só vão precisar de uma coisa que ninguém tem, é sério, ninguém tem É muito caro aqui no Brasil, é muito caro Bom, se você quiser acompanhar o vídeo dela, compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique E deixe o joinha maroto Joinha não, joinha maroto Vamos ao vídeo número 4 O quarto é o da Larissa 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 Cantinho Da Alegria Larissa Cantinho da Alegria É, vou deixar um trechinho no vídeo dela aqui pra vocês, vamos lá Se você quiser acompanhar o vídeo da Larissa, compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro entre amigos Henrique E deixe o seu joinha maroto, beleza? Passa lá E vamos ao vídeo número 5 É o Vi Chan Tá? Ela mudou o nome aqui É o Vi Chan Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro entre amigos Henrique E deixe o seu joinha maroto, beleza? Porque é muito importante deixar o joinha lá Pra ela, tá bom? É o Vi Chan E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, beleza? E acionar o sininho também Porque senão Você não recebe Nenhuma notificação do vídeo dela Mas eu vou deixar aqui O trechinho do vídeo dela pra vocês Pera aí E na verdade é só um trechinho mesmo Bom, se você quiser acompanhar O trabalhinho da minha amiga Vi Chan Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber Todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro entre amigos Henrique, beleza? Então vamos ao sexto vídeo Vamos lá O sexto vídeo É da minha amiga Julia E acho que é a prima dela Amiga dela Tá? As tops As tops de anuário Tá bom? Então passa lá Dá uma forcinha pra ela Que elas são muito legais E a Julia é muito legal também E eu vou deixar um trechinho do vídeo dela aqui Se você quer ver essa animação aí Elas dançando aí Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho pra receber Todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro entre amigos Henrique Você fala ó Eu tô ouvindo através do Pedro entre amigos Henrique Beleza? Que aí ela já vai saber que sou eu Tá? E passa lá e compartilhe Em suas redes sociais Beleza? E acione o sininho Pra receber todas as notificações Dos vídeos dela Beleza? E deixa o joinha maroto É as tops do anuário Tá bom? Passa lá Bom, o próximo Eu vou indicar aqui Que ele é muito legal É o canal do Arthur É muito legal Os vídeos dele Ele é um menino Muito simpático Então passa lá E eu vou deixar um trechinho No vídeo dele aqui Que eu acho que ele botou Antes eu não vi Sejam bem-vindos a mais um vídeo Do meu canal Hoje eu venho fazer aqui Estúdio Vlog Espero muito que vocês gostem Mas primeiro Eu vou fazer O que que eu faço Primeiro O estudo da palavra O momento da palavra Então espero muito Que você preste Bastante atenção Esse vídeo Era pra ter saído Ontem Só que aí Não deu Né gente É... Aí eu tive que refazer E aí eu tô trazendo Isso aqui pra vocês Porque ontem Ia demorado muito Editar Ia demorado muito Sair pra vocês aí Bom É... Ih pessoal Aqui embaixo Não vai sair A legenda Tá Porque em todos Os meus vídeos Quando eu leio isso Sai a legenda aqui Mas hoje não vai sair Tá bom? Bom gente Se você quer acompanhar O meu amiguinho Arthur Compartilha em suas redes sociais Ação do sininho Pra receber todas As notificações Do vídeo dele E fale que foi através Do meu trabalhinho Pelo entre amigos Henrique Esse eu acho Que é o sétimo É o sétimo É isso mesmo Então vamos ao oitavo Vamos lá gente O sétimo É o da Márcia Né? É... Vou deixar um pedacinho Do vídeo dela aqui Pra vocês Eu chutei Chutei Porque sabia Que elas iam prender Meu rumo Para os sucessos Que eu queria fazer Saudades do meu suor Bom Se você quiser acompanhar O trabalhinho da Márcia Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas As notificações Do vídeo dela E fale que foi através Do meu trabalhinho Pelo entre amigos Henrique E deixe o joinha Lá pra ela maroto Beleza? Então vamos ao nono Bom O nono trabalhinho É o do Tony Beleza? Então eu vou passar aqui Um trechinho No vídeo dele pra vocês Beleza? Vamos lá E aí galera Tudo bem com vocês? Tony Fez 150 aqui Tô trazendo aqui Essa Titã 160 E essa Fez 150 Galera São motos Boas Estabilidade Top Bom Bom Se você quiser acompanhar O trabalhinho do Tony Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas As notificações Do vídeo dele E fale que foi através Do Pedro Entre amigos Henrique Beleza? Dá uma forcinha lá pra ele As motos são muito bonitas mesmo Então passa lá Viu gente O décimo É o Davi Né? Eu vou passar aqui Um trechinho Do vídeo dele Pra vocês Vamos lá Colocar aqui Esse aqui Se você quiser Continuar acompanhando O trabalho dele Compartilha em suas redes sociais Acione o sininho Pra receber todas As notificações De vídeo dele E fale Que foi através Do meu trabalhinho Pedro Entre amigos Henrique Beleza? Passa lá O de número 11 É o Mo 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 I Z Gamer Moisés Gamer Acho que é isso Né? Moisés Gamer BR Passa lá Compartilha em suas redes sociais Eu vou deixar um trechinho Do vídeo dele aqui Beleza? Pra gente curtir Tchau Lá 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 Se você quiser acompanhar o trabalho dele, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dele e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E agora vamos ao de número 12, vamos lá! O próximo é o Mateus, né? Mateus em Gamer, né? Então, o Gamer Play, então vamos lá no vídeo dele para a gente deixar aqui. O mais especial hoje, galera, vai ser um vídeo de free fire para vocês, o jogador com meu colega Iago aqui, né? Estou sempre trazendo aí para jogar conosco. Bom, galera, vou voltar para o meu canal aí, meu canal novo. E já que está montando um canal novo, né? Se inscreva no canal dele, deixa o like, eu vou deixar no link da descrição. Bom, galera, vou dar um corte rapidinho. Bom, gente, se vocês quiserem acompanhar o trabalhinho dele, do Mateus, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dele e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique e deixe o joinha maroto, beleza? Passa lá no Mateus, passa lá no Mateus. Então, vamos ao número 13. O outro é esse daqui, né? O Chager, né? Chager, não sei. Não dá para ler direito, não. Mas está aqui, ó. Passa lá, eu vou deixar um trechinho no vídeo dele aqui, beleza? Bom, ele não é do Brasil, ele é do exterior, né? Mas enfim. Quem puder, dá uma força lá para ele, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dele e fale que foi através do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. E vamos ao de número 14. O de número 14 é o... Pera aí que eu estou entendendo aqui, pera aí. Trocou o nome. Ah, Paulinho, o doido. Não, ele mudou o nome não, está certo aqui. Eu que li errado. Paulinho, o doido. Então, vamos ao trecho do vídeo dele, né? Para a gente ficar ligadinho aí. Gente, eu peço desculpas aí pelos palavrões que tem no começo do vídeo, né? É muito desagradável o negócio palavrão. Eu não gosto disso em vídeo não, mas enfim. Bom, gente, eu estou dando uma... De qualquer forma, eu estou dando uma força para ele. Quem puder, passa lá, viu? Compartilhe em suas redes sociais. Desculpa aí, eu não sabia nem que esse vídeo tinha esse conteúdo de palavrão. Às vezes me pega de surpresa aqui, gente. Não é eu que coloco, não. Eu tenho até que verificar antes, né? Para não acontecer esse... O problema é que, afinal de contas, é que eu quero manter o respeito que eu tenho no meu público, que é infantil também aqui, né? Então, eu não quero que esse tipo de coisa aconteça. Então, desculpa, viu, gente? Mais uma vez, aí aconteceu sem eu saber. Então, passa lá, compartilhe em suas redes sociais. É só um sininho para receber todas as notificações dos vídeos dele. E fale que foi através do Pedro de Tremigos Henrique, beleza? E, mais uma vez, eu peço desculpas aí para o trecho do vídeo, para o início do vídeo. Porque eu não sabia que tinha esses dois palavrões aí que ele citou aí. Desculpa, viu? Me perdoem. Então, vamos lá ao próximo. O de número 15. Bom, o de número 15 é o Robinho, tá? Eu vou passar um trechinho do vídeo dele aqui. Bom, o de número 15. Bom, quem puder, passa lá no Robinho, viu? Vídeo número 15. E mais uma vez, gente, eu lamento profundamente pelo que aconteceu aqui, viu? Eu fico até muito triste quando acontecem essas coisas, porque as pessoas podem até pensar que eu coloquei isso, tipo assim, de propósito, né? E não foi. Eu coloquei o vídeo, não sabia que tinha esse conteúdo, me perdoem. Eu vou tentar ficar mais atento a isso, né? Pra não acontecer esses problemas aqui na hora da indicação, né? Então, vamos lá, gente. Passa lá, quem puder. Compartilhe suas redes sociais. Passa o som do sininho. E... Fala que foi através do meu trabalhinho, Pedro e o amigo Zé Henrique, beleza? E deixa o seu joinha, tá bom? O de número 16 é o Poxa Duda, tá? Vou colocar um trechinho no vídeo dela aqui. Gente, quem puder, passa lá no trabalhinho da Poxa Duda, no vídeo número 16. Compartilhe suas redes sociais. É só no sininho. Fala que foi através do Pedro e o entrevista do Henrique. E deixa o seu joinha maroto, beleza? Passa lá. Poxa Duda. Agora eu vou ver o número 17. Vou dar uma chance pra mais um, viu? Mais dois. Vamos lá. O de número 17 é do Lucas Esches, né? Passa lá, compartilhe suas redes sociais. Eu vou... Gente, tô sempre falando isso aqui, né? Mas é verdade. Não quero repetir. Eu tenho que pedir ele pra fazer um vídeo. Pra poder postar aqui. Senão tem que ter conteúdo, gente. Vocês que... Por favor, começa o trabalhinho. Vou passar o trechinho do vídeo dela aqui pra vocês. Foi do Ovo de Páscoa. E agora eu vou abrir com vocês, gente. Eu tô muito animada. Vou pegar aqui no fio. Tá? Bora aqui. Vamos lá, gente. Se você quiser acompanhar aqui o trabalhinho da minha amiga Anny Dias, tá bom? Compartilhe suas redes sociais. É só um ensino pra receber todas as notificações dos vídeos dela. E o Fábio foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, desde o joinha maroto. Eu quero falar duas coisas com vocês. Bom, a primeira é que daqui a pouco vai ter a segunda parte de indicação de canais. Beleza? Indicando canais. E segunda, hoje eu vou abrir um quadro hoje, né? No meu canal, aqui no meu vídeo, né? Vou abrir um quadro que são datas em branco. Sabe aquela... Quando você passa aquela data em branco, sem ganhar alguma coisa, sem receber alguma coisa? Então hoje eu vou começar esse quadro que é muito interessante. Vai se identificar muito com vocês, né? Então, daqui a pouquinho eu vou fazer datas em branco, tá bom? Datas em branco. Então é um novo quadro aqui que eu vou lançar aqui, beleza? Então daqui a pouquinho, segunda parte do vídeo de indicação. Vamos lá, gente. Bom, gente. É... Não, não. E agora eu quero agradecer. Esse foi mais um Indicando Canais, parte 1, quinta-feira, beleza? Então daqui a pouco, segunda parte. Um beijo no coração pra vocês e o meu partiu. Valeu, gente. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau. Tchau. Tchau.